Boa tarde, foi o Iniciativa Liberal que no debate com António Costa assumiu claramente que votará contra este Orçamento do Estado. João Coutinho de Figueiredo é o meu convidado. Boa tarde. Vamos durante esta tarde fazer aqui debates entre vários partidos. À minha esquerda, à vossa direita, deveria estar o Chega e André Ventura, o líder do partido, que nos respondeu que se encontrava em Madrid e por isso, pela terceira vez que fazemos estes debates, João Coutinho de Figueiredo acaba sozinho aqui, sem poder debater com André Ventura neste caso, porque já retomou oficialmente o seu lugar de deputado. Viva a Espanha! Viva! Viva a Espanha! Viva! Viva a Espanha! Viva! O senhor disse que votava contra este Orçamento. António Costa respondeu-lhe, e o senhor já não teve tempo para lhe dar resposta, que deveria conhecer primeiro o documento. Não acha que se vai arrepender desse voto sem ter lido o Orçamento? O que eu teria respondido, se tivesse tido tempo para responder, era que só quem não esteve na reunião preparatória com os membros do Governo, na manhã desse mesmo dia desse plenário, é que não percebia porque é que anunciámos imediatamente o voto contra. Porque nessa reunião, que era suposto ser de esclarecimento, foi só a reunião porque esclarecimento não houve nenhum. Não se sabia exatamente quanto é que ia ser afeto à TAP, não se sabia exatamente como é que iam ser desdobrados os colões de IRS, não se sabia exatamente como é que iam ser englobados e que rendimentos iam ser englobados no IRS, não se sabia como é que ia funcionar o novo IRS jovem, ou seja, não se sabia nada. O que é que se sabia? Isto foi dito logo na reunião que a massa salarial da administração pública ia crescer mais de 5% e, concretamente, da administração pública do SNS, mais de 10%. Portanto, o que é que nós concluímos? Uma coisa que já sabíamos à entrada da reunião é que o PS há anos que mostra que não faz ideia como é que há de pôr o país a crescer. E à saída da reunião ficámos também a saber que o PS, voltando à sua bela tradição, não faz ideia como é que deve controlar a despesa pública. Isso que há não quer, porque interessa-lhe manter ou a esquerda parlamentar ou as suas clientelas eleitorais satisfeitas. Portanto, o que nós dissemos foi isto é exatamente o mesmo cenário que tínhamos antes da última intervenção financeira. Mas isso foi na quinta-feira. Entretanto, já se começam a conhecer elementos desse assortamento. que entregam hoje. E disso, por exemplo, ao fim do pagamento especial por conta, já se sabia... Coisa que já vínhamos a defender há bastantes anos. Pronto, mas agora está lá. E, portanto, pode dar-se o caso do senhor ter vontade de votar a favor disso. Também há uma redução da carga fiscal para a classe média. É tal que ainda não se sabe como, mas... E eu gostava de que me explicassem qual é. Porque o que está dito, isso vem, pura e simplesmente, é a única medida até agora que eu conheço, que é o desdobramento dos calões de IRS. Onde é que são desdobrados? Em qual é o ponto de partida? E não houve garantia ainda agora, até agora, do Ministro das Finanças, que irá haver atualização dos outros calões. Se não houver atualização dos outros calões, e há inflação positiva, claramente positiva, já para 2022, e havendo um desdobramento colocado num sítio do escalão errado, pode haver aumento de impostos de IRS. Pode haver. Então, onde é que tem de ser feito o desdobramento para não haver aumento de impostos? Isso depende da atualização dos calões que forem feitos. Se ela for feita exatamente no nível de inflação salarial, vamos dizer, que está perspectivado para Portugal, o nível de desdobramento tem que estar no ponto mediano das receitas fiscais e fiscais apuradas em cada escalão. É um tema muito técnico, não é isso que interessa. Não é possível explicar isso num valor às pessoas que querem expressar? Não, não é possível. Não é a meio do escalão? Até porque o terceiro escalão são cerca de 15 mil euros e o sexto escalão, que são os dois que vão ser desdobrados, são cerca de 50 mil euros. Portanto, são bastante diferentes entre si. Qual é o problema? É as pessoas que estão nos escalões imediatamente acima, o quarto e o último, que fiquem, digamos, afetados pela evolução das taxas marginais em todos os escalões anteriores. Mas já vimos aqui duas coisas onde o senhor pode estar de acordo. Uma já está, porque diz que o problema é há muito tempo, e é verdade, todos o sabemos, aliás, as duas coisas, que é, por um lado, a redução da carga fiscal, que não sabe como, por outro, o fim do pagamento especial por conta. Do outro lado, ouvimos o líder de outro partido, Jerónimo de Sousa, a dizer que basicamente não tem nada. Portanto, o senhor pode vir a concordar mais com este orçamento do que com o PCP e aí, se calhar... É muito difícil, Zé Manuel, e por isso tomei logo a decisão de anunciar o sentido de votos sem peixe nenhum. Aliás, para a primeira vez, o terceiro orçamento que vamos discutir, foi o primeiro que rapidamente percebemos que não havia hipótese de não votar contra. Primeiro, porque já conhecemos o Partido Socialista, já não nos surpreendem. Depois, porque ainda faltam as negociações com a esquerda, que só podem aumentar a despesa. E em terceiro lugar dou este exemplo. Quando se compara aquilo que são aumentos estruturais da despesa, as tais massa salarial da administração pública, por exemplo, estão reservados de 230 milhões. E se compara com aquilo que vai ser concedido, crédito fiscal extraordinário ao investimento, extraordinário, já vai no terceiro ano, todos os impostos em Portugal começam a ser extraordinários e depois eternizam-se. O que está reservado para esse eventual ajuste, que ninguém nem percebeu exatamente o quanto é que é, são 150 milhões. Portanto, o que é que nós temos? Temos clientelas eleitorais, 230 milhões. Retoma da economia, tentar aumentar o investimento, 150 milhões. É o equilíbrio do orçamento. Já com o equilíbrio do PRR, está tudo errado. Está tudo errado. Não é assim que Portugal vai sair desta crise mais forte, com certeza. Muito obrigado. João Coutinho de Figueiredo, pena não termos aqui o Chega para debater este orçamento do Estado. Ficará para uma próxima... Eu tenho 10 segundos sobre isso, porque eu gostava de perguntar se tivesse aqui alguém do Chega e se é desta vez que eles vão votar contra o orçamento, aumentos de despesas sucessivos, como têm feito em todos os orçamentos. Fica a pergunta, que não terá a resposta, como não teve nos dois anteriores debates que fizemos. Daqui a uma hora... Fica a pergunta, que não terá a resposta,